Meus copos delos de maracuja, festinha clandestina, tu tá eu e as amigas E os amigos porra louca, tu dá nem marquita Pode acionar o bonde, eu já tô brotando, só bebê maravilhosa Salve BH, como é que é? Aê, arrasta o menor tipo a clandestina, o bagulho tá o salseiro Eu não vou voltar Vai chupo Guarujá O garacunhado Festinha clandestina, hoje eu vou que vou Trombe o parceiro, mesma fita, curte um bololo Na minha x1 ela senta carburando, falando que se apaixonou Dinheiro é foda, a amiga dela tá na bota Colocar safada em cima da xj Pleno ano novo, eu fiquei na sua memória Você tá me ligando e furando eu de volta Vida, eu não vou voltar Tô no Guarujá Muito whisky e buceta eu vou chapar Vida, eu não vou voltar Tô no Guarujá Muito whisky e buceta eu vou chapar É que eu cheguei do sonatão na clandestina dos parceiros Fumasse whisky bom, o coru já tava comendo e tinha mulher pra caralho pra causar salseiro Esquece, é fuga na cunhada de azito Rau dinheiro, os moleque não tá de touro, tá tacando forte Joga MT na boca dela e pega pra levar pro corte Iphone gringo tá tocando isso que não pode Ela tentou localizar, mas esqueceu Eu tô de forte, então avisa Hoje tem clandestina, brota com as amiguinha Nós tá patrocinando whisky e narga a piscina Envolve com a quadrilha e chama as amiguinha E tava com saudade Gandestina louca Encosta que tá tendo e só tem vina louca E elas tão jogando, eu tô jogando a sua A festa tá uma uva Hoje o sol saiu daqui quando eu macho as duas Gandestina louca Encosta que tá tendo e só tem vina louca E elas tão jogando, eu tô jogando a sua A festa tá uma uva Hoje o sol saiu daqui quando eu macho as duas Então abre espaço nessa zoa que eu vou encostar Já arrastei o mano menor de quem chamou foi BH Partiu pro Guarujá Hoje eu vou chapar, com essa bala no meu copo Gelo de maracuja, feche a clandestina Tá eu e as amigas, e os amigos porra louca Tudo a mesma fita, pode acionar o bonde Eu já tô brotando, só bebem maravilhosa E dinheiro no bolso, rolou louco meus parceiros Não tô nem ligando, deixa essa moça dançar Deixa ela jogando, amiga dela tá na cola Eu vou machar, morena do cabelo preto vai se apaixonar Só que a loira me ligou, eu não vou recusar Tem um caixa, vi do quarto, querendo sentar De top 10 ela me arranha, seguindo escorpiana Pegou um quilo de coloco, salseiro vai começar Fumaça vem e vai, ela tá vindo atrás e tá querendo mais Sabe que eu sou sagaz e na hora da trás ela satisfaz Fumaça vem e vai, ela tá vindo atrás e tá querendo mais Sabe que eu sou sagaz e na hora da trás ela satisfaz Vida, eu não vou voltar, tô no Guarujá Muito whisky e você te eu vou Vida, eu não vou voltar, tô no Guarujá Muito whisky e você te eu vou chapa T-T-B-L-Pix Aê, você ficou filmado, hein, viado? Ha 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 ha